Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês trocam essa tomada aqui, ó Normalmente ela se carboniza, né? Apresenta defeito E é interessante você trocar pra você não ter problema Aqui no meu caso a minha já tá até preparada aqui, ó Tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo Lembrando que eu tenho vídeos ensinando como desmontar isso aqui Que daqui a pouco eu vou passar pra vocês Interessante seria você assistir esse vídeo até o final Pra você ver como que se faz Depois eu vou dar os links pra vocês de como desmontar e como montar Tá bom? Então vamos lá Primeira coisa que você vai fazer Vocês vão tirar esse parafuso aqui, ó Lembrando que por aquilo não sai Porque fica rodando lá dentro, tá vendo? Olha lá, ó Viu, não? Ó Então não sai Pra mim fazer isso Eu vou ter de usar uma chave Ou um alicate de bico aqui por dentro, certo? Nessa posição aqui, igual vocês estão vendo, ó Se eu for puxar lá o parafuso fica rodando, tá vendo? Ó Então o que eu vou ter de fazer aqui nesse caso? Eu vou ter de usar Uma chave Pra mim poder fazer Ou um alicate, tá? Pra mim poder fazer essa retirada aqui Tá certo? Então eu vou usar aqui assim, ó Aqui E vou pegar o alicate E vou colocar ali dentro Pra poder segurar esse parafuso ali Certo? Aqui eu já tô segurando Já tô Soltando aqui Certo? Pode ser que com o dedo também Se você pressionar aqui com o dedo A porquinha não roda Tá vendo? Tô pressionando aqui com o dedo E a porquinha lá já tá se soltando Tá vendo? Ó Então pode ser que Se você se segurar com o dedo aqui Você vai conseguir Aqui já tirei um E aqui já vou tirar o outro Certo? Aqui eu já tirei aqui a tomada Ó Já tá solta aqui Tá vendo? Super fácil Lembrando que não sumir esses parafusos Pois ele é muito difícil aí De ser encontrado, tá? É bem específico esses parafusos Então Seria interessante Você Segurar aí Guardar aí Tá? Pra evitar aí De você ter problemas depois Para poder montar a tomadinha Tá? Aqui pessoal Eu já vou cortar ela aqui Ó Cortar ela aqui Pegar aqui Vou cortar aqui Ó Cortar aqui Vou cortar aqui Certo? Aqui eu já pego Aqui uma das pontas Aqui Já vou decapar aqui Já logo Viu? Já decapo aqui Já logo Pronto Já fica assim Já Decapada aqui Essa ponta Agora a outra ponta Ela é muito curtinha Tá vendo? Muito curtinha Então o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de retirar Isso aqui Ó Pra cá Pra mim ter acesso É Vou ter de retirar o fuzil Tá? Pra mim poder ter acesso A essa ponta aqui Ó Tá vendo? Aí Tirei aqui Já vou também Já decapar aqui Já Certo? Ó Ok Já tá decapado aqui E aqui Eu vou dar mais uma Decapada Que tá pouco ainda Pronto Decapei aqui Decapei Essa parte aqui Tá certo? Então o que que eu vou fazer aqui Pessoal? Pra A gente ganhar tempo Eu já soldei Uma aqui igual Tá? Daqui a pouco Eu vou falar De quantos amperes É isso aqui Eu já soldei Essa aqui E eu já vou Passar ela aqui Ó Vou Já interligar aqui Deixa eu ver aqui Ó tá Eu já vou Passar ela aqui dentro Certo? E uma dessas Perninhas Eu vou passar aqui Por quê? Pra Porque eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Travar Do outro lado Então já coloca aqui Já coloca aqui Assim ó Dessa forma aqui ó Tá vendo aqui ó Ó E eu já vou vir com Um isolador Só que aí Eu já vou fazer isso aí Do lado de dentro Tá? Isolador aqui Do lado de dentro Aqui Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Já vou Usar um isolador Aqui Na parte de dentro Tá? Aí ó Ficou desse jeito Tá vendo? E aqui eu já coloco O fusivo no lugar E a outra ponta Pessoal Ela já é grande Né? Então sim Já vai dar pra mim Fazer por aqui mesmo Tá vendo? Vou colocar aqui Pra evitar De ficar Usando fita isolante E assim De uma forma assim Bem mais prática Eu já uso Já logo O isolador aqui Tá certo? Pronto Já tá prontinho Aqui já Agora já vou Já pegar aqui Já vou parafusando Aqui Tá bom? Aqui vai dar muito trabalho Pra eu poder Colocar esses parafusos aqui Tá bom? Então já vou Colocando os parafusos aqui E já volto com o vídeo Aqui ó Já coloco ela aqui Tá? Vou colocar nessa posição Aqui mesmo E eu já coloco aqui E já coloco O parafusinho aqui Ó Tá? E eu já coloco A roelinha lá por trás Tá bom? Já vou colocando aqui Já vou parafusando Ó Daqui a pouco eu mostro Pra vocês Como é que já tá ficando Tá? Uma dica aqui Que pra você Colocar do lado de lá Você pode pegar Um alicate de bico Com esse aqui ó Colocar assim Pular e parafusar É o que eu tô fazendo aqui Já estou acabando De parafusar aqui Com o alicate aqui ó Super fácil Prontinho Todos dois Todos dois aí parafusados Esse e esse Pronto Tomadinho aí ó No lugar Certo? Tomadinho já no lugar E agora Só falta mesmo Montar esse camarada Aqui Tá bom? Porém Igual disse para você Você pode Primeiro aprender Como fazer E aprender Desmontar Como desmontar Vou deixar o link Aqui no card Certo? Agora que você já Fez No caso Eu vou mandar um link Para vocês agora De como Você montar Vou deixar um link Aqui em cima No card Beleza? Então agora nós vamos Fazer um teste aqui Vou ver se é possível Fazer um teste aqui Para ver se vai funcionar Tá certo? Bom, já vou ligar Aqui nele E olha Observe que aqui A lâmpada vai acender Vira aí Como é que acendeu? Acendeu aqui né? Aí ó Ok? Se eu desligar Aqui da tomada Vai apagar Olha lá E se eu ligar Aqui na tomada A lâmpada vai acender Viu só? Beleza pessoal? Então Espero ter te ajudado Nesse vídeo Lembrando pessoal De seguir todo Passo a passo Porque é muito complicado Viu? Ok? Então isso aí Se precisar de alguma coisa Uma ajuda Você pode deixar aí Nos comentários E lembrando Que eu tenho um vídeo Como desmontar Que eu vou deixar na descrição E tem um vídeo também Como montar Que eu vou deixar na descrição Valeu pessoal Até mais